Dia 5 de maio, teremos um eclipse lunar no signo de escorpião, que chega para encerrar ciclos. Todo eclipse traz um alinhamento entre passado, presente e futuro. E esse eclipse lunar representa um fechamento de ciclo. É o momento de deixar para trás o passado que está travando e impedindo sua vida de avançar. Essa é a melhor hora de começar a deixar para trás tudo o que não te serve mais e, enfim, permitir que sua vida avance para onde ela deve ir. Esse eclipse ocorrerá no dia 5 de maio, às 14h34, horário de Brasília. Ele não será visível no Brasil, mas todos nós seremos afetados por esse fenômeno. E para potencializar mais ainda esse evento cósmico, ele acontece no dia do Portal Energético 5.5. Com certeza é um dia especial, com uma energia muito poderosa. Olá, seja bem-vindo ao canal Equilíbrio e Riqueza. Eu sou Andréia Rocha e te convido para essa prática de transformação e renovação. Mas antes de começar, peço que você se inscreva e ative as notificações para não perder as novidades do canal. Deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. Fazendo isso, você sinaliza ao YouTube que nosso conteúdo é relevante e que ele deve ser recomendado para mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Gratidão por você estar aqui. 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 Gratidão. Gratidão por você estar aqui. Gratidão. Gratidão por você estar aqui. E aí... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL